Oi meus amores, o vlog hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje é dia 9 de abril, hoje é nosso aniversário, então vou filmar um pouquinho pra vocês. Não vou fazer muita coisa assim, grande, a gente só comentou um bolo, né, porque não pode faltar o bolo. Compramos uma roupinha e é isso. Já fomos de manhã pra igreja, não filmei porque a gente acordou cedo, só que a gente dormiu e acordamos atrasado, então foi a maior correria. Nem tomei café direito, só tomei um café e um pedacinho de biscoito e fui pra igreja. Aí quando acabou, aí eu já fui pro outro culto também, porque na outra igreja também ia ter culto, e eu queria muito ir. Aí nós fomos. Então agora de tarde, eu encomo teu bolo pra mais tarde, porque eu tô pensando em cortar só depois do culto, então daqui uma hora mais ou menos eu vou lá buscar o bolo e o salcados, então vou filmando um pouquinho pra vocês, tá? Gente, o look que eu escolhi foi esse aqui, ó. O outro eu não vou mostrar porque já vou usar, mas esse parece um kit de girassol, o outro fundo é branco. Esse aqui é pra usar de manhã e como ele é pertinho, eu vou colocar uma blusinha por baixo. E tem esses vestidos aqui que eu vou usar no culto à noite, que é o roça, ó. E a manquinha anterior é assim, ó, maravilhoso. E esse laranjinho aqui também, que é a mesma coisa. E ele também veio com um cintinho pra colocar aqui, ó. Fica perfeito no corpo, eu já experimentei. E vou usar ele com uma santarinha prata de salto que eu já tenho. Quero fazer minha unha também, porém, não sei se vai dar tempo, dá uma correria, então tem que buscar as coisas, ó. Quero fazer com essa unha aqui. E eu queria pintar conforme a cor do meu vestido. Mas, gente, só vou fazer isso se dá tempo, porque eu tô numa maior correria, então vou ter que sair. Ter que acertar algumas coisas salcadas ainda que eu nem vi com a moça. Então, eu já vou olhar a Cora e já vou fazer o Pix logo pra garantir pra mais tarde. Bom, gente, a Cora já são 8h26, acabei de chegar do culto. Eu não filmei bem o cenário pra vocês, porque eu andei muito na correria. Eu queria, inclusive, ter feito minha unha e não ter o tempo. E a Cora vai ter uma entreguinha pra você. A Cora escolheu dois patões. Tô esperando também a resposta de mais uma do relógio. Só que a Cora não respondeu, então eu já vou separar nessa entrega, porque a Cora vai querer pra entrar hoje. Vou separar aqui e já vou lá levar pra ela. Então, aqui vai misturar um pouquinho do Flock, tá? Com um pouquinho da rotina de empreendedorismo. Mas, enfim, eu espero muito que vocês gostem. Bom, gente, já separei essas duas cores que ela quer, ó. Dois tons de marrom. Aqui tá a sacolinha. Vou colocar tudo na sacolinha Cora. E já vou lá fazer a entreguinha. Aí depois eu vou ver se eu for cortar o meu bolo. E sim, comemorar um pouco. Ah, eu vou colocar também um brindezinho pra ela, que fez essa máscara de morango. E essa máscara é ótima, gente, ó. E ela é bem grandinha. Dá pra usar mais de uma vez. Eu amo, eu tenho tela aí. Colocar aqui. E bora lá fazer entreguinha. Gente, esse é meu bolo. Olha só que perfeito. Eu pedi pra moça fazer nessas cores. E a decoração da Gera Montella. E simplesmente tá apaixonada. Esse é de prestígio, tá? Eu sempre peço nessa mesma moça. Eu amo o bolo, porque ela é muito gostosa. Pedir salcados também. Empatinha aí. Salcados normal. Gente, agora eu peguei aqui os itens que estavam faltando ainda. Tirar foto das novidades. Então tem essa passe aqui. Que ela tem fator de proteção. E ela é mate também. E o pó, que eu achei a empalagem super fofinha, ó. E a gente trouxe em duas cores pra ver como é que vai ser a saída. Então eu vou fotografar aqui. E depois eu mostro pra vocês. Amores, já chequei do culto. Troquei de roupa já, porque eu tava de salto, né? Eu gosto de uma coisa mais confortável em casa. Então eu já troquei de roupa. Já fiz algumas fotinhas também. Com o bolo, eu e a pan. E a pan tá terminando de se destrocar ali. E nós vamos cortar o bolo. Vou pegar só um pedacinho. Vou deixar o resto pra amanhã. Só pra experimentar mesmo. Porque eu tô bem cansada. Então eu vou pegar só uma colher assim. Só pra não dizer que eu não experimentei hoje, né? No dia do meu aniversário. E depois eu já vou dormir. Eu nem sei como que ficou esse vlog. Porque eu realmente não consegui filmar muita coisa. Porque eu tive que resolver muita coisa ainda. Ficou muita coisa pra última hora. E eu não sei nem quantas vezes eu falei muita coisa. Em questão de segundos. Mas enfim. E não consegui fazer minhas unhas do jeito que eu falei que eu queria fazer. Mas tá tudo bem, né, gente? Pelo menos o bolo deu certo. O salgado deu certo. A minha roupa também deu certo. E é isso. Eu também queria ter feito uma mixinha mais com brilho. Porém, como praticamente eu passei a manhã toda na igreja e a noite também. Pra não ficar uma coisa tão pesada. Acabei fazendo a maquiagem de sempre mesmo. Que é essa aqui que eu tô agora. E passei só um cliterzinho. Tá na M. Assim por cima. Um pouquinho. Mas nada muito... Sabe? E é isso, gente. Nem sei como ficou esse vlog. Mas espero que tenha ficado bom, tá? Um cliterzinho pra mostrar pra vocês. É esse aqui. Olha como ele é perfeito. Eu passei de manhã. Só que acho que já saiu, né? Porque eu tomei banho. Troquei a maquiagem também. Lá foi o rosto. E foi isso aqui que eu passei. Não sei se de manhã deu pra vocês ferem no vídeo aí. Mas enfim. E é isso, gente. Vou cortar um pedacinho do bolo. E vou fechar pra finalizar o vídeo aqui, né? Porque ela nem apareceu. Ela correu mais do que eu. E depois de tarde eu saí e ela não foi. Então a gente ficou separada. Mas é isso. Espero muito que tenha ficado bom, tá? Um pouquinho que eu filmei. Cortei o bolo daqui, ó. Pela cara dá uma delícia. O outro tá aqui também. E bora experimentar agora. Amor, já me destroquei. Coloquei aqui uma roupa um pouquinho mais confortável. Cortamos o bolo também. O bolo tava super bom. E não conseguimos filmar muita coisa aí pra vocês. Porque foi muita correria. Mas espero que vocês tenham gostado do pouquinho que a gente gravou. Clica no gostei e se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau.